Bom, eu falei sobre algumas coisas que não é empatia, que não é simpatia. Quando damos simpatia, estamos falando de nós mesmos, mas quando nos conectamos empaticamente com outras pessoas, estamos focando no que elas estão vivenciando. Eu também disse que a empatia não é dizer, eu te compreendo, mas sim demonstrar compreensão não verbal, ou verbalmente colocando em palavras o que a pessoa pode estar sentindo e necessitando. Caso seja necessário. Empatia não é dar conselhos. Empatia não é corrigir. Então, se alguém nos diz de modo irritado algo como, você não tem direito de fazer tal coisa que está me irritando, e principalmente quando não estamos fazendo aquilo que o está incomodando, é muito tentador nos apressarmos em corrigir a pessoa e dar a ela os fatos. Mas quando a pessoa está chateada, mesmo que isso ocorra por uma dificuldade de interpretação da sua parte, realmente ajuda se nós conseguimos nos conectar empaticamente antes de corrigi-lo. Quando eu faço alguns exercícios de empatia em grupo, eu frequentemente peço às pessoas para escreverem uma resposta empática para algumas frases que eu dou. Uma dessas frases é dita de modo bem emotivo, onde os fatos no qual estou embasando as minhas emoções não são precisos. Por exemplo, eu frequentemente faço um exercício para mostrar às pessoas como se conectarem empaticamente antes de corrigir. Poderia ser algo como, no Brasil, eu poderia pedir ao grupo para imaginar que eu sou um imigrante que é recém-chegou ao Brasil, e eu digo, escreva o que vocês responderiam para este imigrante se ele dissesse o seguinte, Eu estou realmente incomodado com vocês, brasileiros, por elegerem Evo Morales como presidentes. Como vocês conseguiram fazer isso? E eu peço para o grupo escrever uma resposta empática para essa frase. A maioria das pessoas querem corrigir imediatamente. Elas querem dizer quem é o presidente e esclarecer que Evo Morales nunca foi o presidente do Brasil. E assim elas conseguem ver o quão treinadas elas são para corrigir, ao invés de conectar com o que a pessoa está vivenciando. Agora, nós podemos corrigir as coisas quando achamos que elas podem ajudar na situação, mas eu sugiro que se aprenda como se conectarem empaticamente antes de corrigir. Assim, assim as pessoas conseguem confiar que o que você realmente está valorizando é o que elas estão vivenciando. E quando as pessoas confiam que você valoriza se conectar com o que elas estão vivenciando, antes de dar importância para corrigir a situação, isso gera um grande impacto nas relações, quando a conexão empática é mais valorizada que a correção. Isso não significa que depois da conexão empática nós não iremos querer corrigir, mas conexão antes de correção.